Ela é para entrar, é da sociedade mesmo, depende do que você estiver precisando, você manda eu jogar o jogo de búzio, se o pobre não é seu, pertenceu o espírito. E você comeu pouco hoje, quase nada. Estou comendo devagarzinho. Aí, para se livrar da mal vantagem, você tem que cair no terreiro. E São Jorge? Algum. Aquela espada que ele anda aqui, bota na boca do dragão, significa o quê? Aí eu, porque eu não sou filho dele, não. O meu santo é outro. Ah, é o teu. Cipriano? O caba disse, eu me esqueci. Mas quando tu bebia, viu? Tu jogava do santo? Despachava. Despachava? Cana para o mestre, ou para a bomba gira. Ela me livrava de todo o mal, ninguém mexia comigo, não. Eu bebia o dia todo e não saia bêbado. Mas se tu esquecesse de despachava? Não, eu não esquecia, não. Mas se esquecesse... Eu bebia acompanhado. Mas quem esquece? O que é que acontece? O que é que acontece com quem esquece de despachava o santo? Hein? O que é que acontece com quem esquece de despachava o santo? O que é? O santo? Vou... O santo... Você não está com devoção com o santo naquela hora. São maravilhosos, pessoal. Nem com o mestre. O que era que você fazia para a bomba gira entrar no terreiro? Não, porque eu tenho ela na corrente. Só quando estiver recebendo. Eu não estou recebendo. Mas o Espírito só livra a gente do mal quando a gente está recebendo ele. Quando não está, livra e não livra. Só livra se você estiver recebendo. Mas tu já está girando, Bil? Não, porque eu não estou no terreiro, não. Porque eu estava no terreiro de Esbavá, mas não deu certo não. O terreiro fechou. Quebrou. Aí faz uns quatro anos que eu saí de lá. Aí você vai no terreiro de Pai Manel, Rodrigo. Não é agora? Não. Ele é meu amigo, mas é longe. E Vicente Mariano aqui no Catolé? Pertinho. Aí é que é longe. Na rua que às vezes é barriga. Na rua do fogo? É. Por que tu não abre um terreiro para tudo? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu não estou recebendo nada. Eu não sou o pai de santo e não vou me meter nesse negócio. Mas você sabe fazer um despacho? Se encomendar, você sabe? Quem faz é um espírito. Sim, mas você sabe organizar para botar na encruzilhada? O dono do terreiro é quem sabe. É? É qualquer um. Uma galinhazinha. Você querendo dar uma obrigação no terreiro, você fala com o dono do terreiro e dá uma obrigação. Uma galinhazinha. Aí ele recebe o mestre, o santo, o bom magia. Se a obrigação for para ela, é para ela. Se for para a chua, é para a chua. Ou para o santo, é para o santo. E se o caba não der a obrigação, o que é que acontece? Ele é passado. É passado? É. O espírito que você tem é quem ele mata. Não é o do dono do terreiro, não. Se você não fizer o pedido deles, o tempo vai ser mais passado. Ou eu, qualquer um. Quem pega um animal daquilo que está no despacho e come, o que é que acontece? Comer a galinha. Hein? Se você quer pegar uma galinha daquela que está no despacho e comer, o que é que acontece? Quer dizer, aquilo ali só serve para as pessoas que foram despachadas daquilo. Aquilo não serve para outras pessoas, não. Então, se comer uma galinha daquela, não faz mal, não? Faz. Faz? O que é que acontece? Porque tem de respeitar o cu santo, os espíritos, não pode levar a bagunça. Aí ele leva couro, porque está se metendo num negócio que não cabe a ele. E se eu passar lá e tiver uma garrafa de cachaça para o santo e eu levar para casa e tomar todo dia? O que é que acontece comigo? Aí você leva couro, ou eu, ou qualquer um. O que é levar couro? Apanhar? E tem prejuízo, você é roubado, lhe dá dor de cabeça, você vai para cima da cama. O inimigo vem lhe dar o mal, porque você está levando couro, ou eu, ou qualquer um. Você sabe cantar alguma música lá no terreiro? Eu já fui no terreiro. Cantava lá naquela do toque? Tava. Eu guardo a minha vida com Deus e Nossa Senhora. Eu lavei-se, eu lavei-se. Eu lavei-se lá da jurema. Eu lavei-se, eu lavei-se. Eu lavei-se do jurema. Saravá, saravá. É muito bom. Eu lavei-se. Ainda que estava? Eu acho ruim. Eu gostei.